Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um SOS Astrologia para Todos e hoje vamos responder à 17ª pergunta que nos foi colocada pela Carmen Lima. E a pergunta da Carmen é assim Porquê que, embora saiba que tenho qualidades, sou muito tímida, não tenho coragem de ousar, vivo mergulhada em recorrentes depressões? Ok? Então, ora bem, nós já tínhamos falado sobre situações de depressões em vídeos anteriores, nomeadamente o vídeo 5 e o vídeo 15, não me estou a enganar. E vocês podem também ir lá ver se a questão de depressão também mexe com vocês. Mas aqui é o caso da Carmen, é um bocadinho diferente dos outros. E porque o mapa dela tem exatamente uma certa complexidade e eu quis responder mais diretamente à pergunta que ela me estava a fazer, eu tirei uma carta da Astrocartomancia e, curiosamente, a carta que me saiu foi Leão. Ok? Então, quando sai uma carta de Leão, não significa propriamente a questão da depressão. Significa, sim, a questão do drama. Ok? Ou seja, tu podes olhar para uma coisa e podes fazer um filme daquilo, uma confusão enorme, uma coisinha que, afinal, até nem era assim tão importante quanto isso. Ok? Mas, deixa-me explicar-te aqui uma coisa muito importante, que é assim, isto, o drama, é o lado negativo da energia de Leão. Porque o lado positivo da energia de Leão é a criatividade e tu és uma pessoa extremamente criativa. Quando eu olho aqui para o teu mapa, aquilo que eu vejo é uma pessoa muito mental. Tu és signos gêmeos, ascendentes gêmeos e, ainda para mais, o Leão calha na tua área da mente, do pensamento. Portanto, tu és uma pessoa que tens uma criatividade e uma capacidade de te exprimir extraordinária. Ok? Agora, o problema é que, provavelmente, tu estás a utilizar essa criatividade, ou melhor, não estás a utilizar essa criatividade, que assim é que é melhor, não é? Não estás a pôr em prática os teus dons, os teus talentos e vives nos problemas que te surgem e fazes uma confusão enorme numa coisinha que, às vezes, até nem é assim tão importante quanto isso. E, claro, entras em depressão. Mas, agora podemos perguntar, porquê é que tu fazes isto? Ok? Porquê é que tu tens este género de atitude? Ora, porque nós olhamos aqui para o teu mapa e nós vemos que, quando tu eras mais pequena, a infância que tu passaste e a ligação que tu passaste com as pessoas da tua família foram ligações muito ríspidas, muito de rigor, muito de regras, muito de responsabilidade. Provavelmente, tiveste que crescer rápido demais. Não houve grande amor ligado com a tua família. Mas, quero que tu entendas uma coisa. Ok? A tua infância foi difícil. Mas, se tu não tivesses passado por esta infância, com todos aqueles dons e talentos que tu tens aqui, escondidos, em termos de comunicação, a mente, toda a tua capacidade mental, toda a tua capacidade criativa, ora, se tu não tivesses aqui um travãozinho, tu hoje eras uma badalena arrependida, que andavas para ir chorar por tudo quanto era cantos, porque não ias conseguir lidar com o potencial que tens dentro de ti. Então, o facto de tu teres vivido aquelas regras, aquela autoridade, quando tu eras mais pequena, fez com que tu, hoje em dia, devesse estar a olhar para a tua criatividade de uma forma mais palpável, de uma forma mais concreta, de uma forma mais a utilizar a criatividade. Ok? Mas, não. O que tu acontece é que tu olhas para a tua infância e tu pensas Ah, foi uma desgraça, os meus pais foram tão maus e a minha vida foi tão mal e tal. E, em vez de estás a utilizar essas experiências que tiveste de uma forma positiva, estás a massacrar-te com essas experiências. Então, por isso é que dizes que tens recorrentes de pressões e falta de coragem para ir em frente e fazer coisas, etc, etc, ok? Por isso, deixa-me explicar-te isto. Tu não tens problemas de pressões, ok? Tu não tens problemas de falta de iniciativa. Tu tens, é uma necessidade de disciplina na tua vida, ok? Que foi uma coisa que já te tentaram impor desde pequenina, mas tu sempre recusaste e estás lá no teu mundo da fantasia em que tudo é muito bonito e, na realidade, não estás a utilizar aquilo que te foi ensinado, que é disciplina, ou melhor, autodisciplina, ok? Quando tu começas a perceber que tu tens talentos e, em vez de estás a desperdiçar esse teu talento em dramas e confusões na tua vida, mas sim que analisares esse teu talento, perceber esse teu lado, o lado artístico, o lado comunicativo, o lado imaginativo que está dentro de ti, tu vais começar a ver que ficas mais confiante de ti, mais segura e já consegues enfrentar melhor as situações e entras muito menos em depressões, ok? Fez sentido isto para ti? Por isso, é mesmo importante que tu percebas isto. Tens que flexibilizar em relação às emoções que as outras pessoas te causam, mais propriamente em relação às pessoas da tua família, que são aquelas que normalmente mexem mais contigo. Mãe, o pai, aquelas pessoas que estão mais próximas de ti, ok? Portanto, quando tu flexibilizares, quando tu olhares para eles, não como um bicho de sete cabeças, mas alguém que te deu uma noção de autodisciplina, muito forte, é verdade, mas deu-te uma noção de autodisciplina, tu começares a usar nisso que eles te ensinaram, tu vais começar a perceber que os teus talentos começam a sair cá para fora de uma forma bem canalizada. Tu vês resultados, sentes-te bem contigo, começas-te a sentir mais confiante e caes muito menos vezes em depressões, ok? Por isso, aqui é uma questão de tu olhares para a tua vida, olhares para os teus talentos e começares a ver as coisas num prisma diferente. Não é tu foste a vítima, não, tu foste um aluno e aprendeste alguma coisa e agora tens de começar a pôr em prática. E tens muitas capacidades em termos criativos, mas tens que ias pôr cá para fora, de uma forma organizada, de uma forma ponderada, como eu dizia, com autodisciplina. E aí tu vais começar a ver resultados e deixas de entrar tantas vezes nestas questões das depressões, ok? Fez sentido esta explicação? Portanto, é importante que tu começares a ver a tua vida num prisma diferente. Não do eu sou a vítima, os outros todos é que são maus para mim, mas eu sou a autora da minha vida, eu estou aqui para aprender coisas, porque é por isso que nós estamos aqui para evoluir como pessoas e quanto mais tu aprendes e mais tu pões em prática aquilo que tu aprendes, mesmo que a lição seja difícil, tu aprendes e pões em prática aquilo que tu aprendeste, mais resultados tu vais ver na tua vida, ok? Fez sentido? 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 Maravilha! Espero para ti também que estás a ver este vídeo, também tenha feito sentido. Não se esqueçam de carregar no sininho, subscrever o canal, se já o fizeram. Continuem a seguir os vídeos e coloquem like no vídeo, porque também é muito importante para chegarmos a mais gente. Partilhem este vídeo com os vossos amigos, se também fizer sentido para eles. E já sabem, encontrando-nos num próximo vídeo com mais situações astrais, não só em termos de SOS, mas também em conselhos astrais. Até lá então!